Rua 17 com a Rua Santo Antônio, aqui é Parque Brasil 3 e por volta das 22 horas desta terça-feira Um jovem de apenas 15 anos foi encontrado por populares exatamente aqui, olha Samuel foi encontrado com pelo menos 25 facadas O corpo estava realmente perfurado, ele já com entradas na polícia E agora a polícia quer saber quem tirou a vida de Samuel Samuel há cerca de 3 meses nesta mesma rua aqui, olha só Que leva em direção a residência dele, ele estava fugindo da polícia em alta velocidade em uma moto E quando chegou exatamente naquela curva ali, Samuel caiu da moto Mas mesmo ferido, Samuel saiu correndo e a polícia atrás de Samuel Samuel chegou exatamente a assaltar um muro de uma residência e aí foi alcançado pela polícia O corpo dele foi encontrado totalmente perfurado por armas brancas Mas quem tirou a vida de Samuel? A polícia tem esta informação? Nós temos o perfil dele, através do perfil com certeza nós vamos usar a técnica e enxergar até o criminoso Delegado, e qual o perfil de Samuel? Olha, esse rapaz, apesar de 16 anos de idade, ele já tinha passado, já tinha sido apreendido por roubo, por forro, droga Segundo consta, ele já estava recebendo ameaça Só que essas ameaças, veja bem, não são levadas para a delegacia de polícia, não é feito devido registro Por quê? Porque são ameaças entre pessoas que estão no submundo do crime E aí ele foi morto com vários golpes de faca, de arma branca Agora cabe em nós da polícia judiciária, da polícia civil, identificar Nós já temos algumas hipóteses, já temos uma linha de investigação praticamente definida Mas a gente vai investigar para realmente chegar à autoria Delegado, nossa reportagem ficou sabendo que ele, Samuel, estava devendo aí ao submundo do crime Drogas, a polícia tem essa informação? Há duas informações, primeiro que ele descobriu lá que um indivíduo da área vivia praticando roubo de moto E inclusive tinha roubado uma moto de uma pessoa que era conhecida dele E segundo, ele estava devendo a um traficante da área Inclusive tinha saído para acertar a conta com esse traficante Nós temos essas duas vertentes, mas pode ter que ter uma terceira Tá certo, a entrevista com o delegado Francisco Costa Baretta Com dois T's, titulado a delegacia de homicídios Falando da morte de um jovem que ainda ia completar 16 anos na capital do estado do Pei na lente Então na tela da TV Antena Tchau